Aproveitar abaixar a dona aqui, hein? Cara de monstro Você tá do motorista? Pressão demais Salve, salve, galera Vai vendo aí o carro dourado de hoje, hein? Cuida só, que top, mano Você tá doido? Aqui sim tá diferenciado de acordo, hein? Se liga Primeira vez aqui rodando com esse modelo de caminhão Aqui no Truque, né? Aqui no Puxa da Batata Tá mais aqui no estilo Paraguai, né, galera? Cuida só Vai vendo que doideira, cara Show demais Paraguai com brasileiro, né? Tudo misturado E eles falam que esse caminhão na vida real É bom pra caramba, hein, galera? Aqui no Truquinho, né? Fino do fino, mano Pra dar a choca dele aqui Descer um pouquinho, hein? Fazer aqui um estilo diferenciado No caso aí eu baixei esse modzinho Qualificado aqui no canal do Souza SG Então bora fortalecer também O canal do parceiro aí, né? Soltando só o modzinho de qualidade Bora arrochar aqui hoje De bonita forma, hein? Só dá, hein? Cabe aqui, Ito Fuller Olha o painel do bicho Que top, mano Fino do fino Se liga só Pensa no modzinho diferenciado Porque assim tá louco Só vamos Partiu descarregar as batatinhas Olha só o giro dele, cara Não te corta Aqui é obrigado a fazer média, né? O giro dele corta em dois mil Pode acelerar o tanto que for Não passa disso não Olha só Só vá, amigão O freemotor, será que estrala? Cuida Tá louco, motorista Dá os estágios Fino do fino, hein? Cuida, 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 cuida Uma pena que todas as caixas que eu usei aqui, galerinha De transmissão De transmissão Foram bem reduzidas, né? Então acelerar aqui mesmo Fazer aquele horário Só se for na vanguela, mano Acelerando aqui Acho que ele não passa dos 90 não, hein? No máximo 90 Só vamo Cê tá doido, bigão O problema é ele cortar ali nos dois mil, né? Tinha que chegar pelo menos nos dois 500 Só tem 11 marchas Já tá na décima, hein? Bora ver se ele tem mais É 13 marchas, galerinha Tem opção de 11 marchas também, né? Só que eu tô pindo a 13 Esse trechinho que eu curti foi esse daqui, hein? Cê tá doido Trechinho fino do fino Outro parecido aí, cuida Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau É a última da casa, olha só Até que fez 90 de boa Aqui já não tem mais marcha Tchau, 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 tchau Tchau, tchau A setinha tá queimada Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau É, a modzinha é fina, mano Tô curtindo pra caramba Ele tá abaixadando aqui, hein Cara de monstro Ele tá abaixadando aqui, hein Cara de monstro Ele tá abaixadando aqui, hein Cara de monstro 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.